Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo E galera, estamos começando mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Galera, hoje meu cabelo pelo... Acho que uma das primeiras vezes que eu gravo Meu cabelo não tá tão zoado quanto a maioria das vezes aparece Seguinte galera, hoje é sabadão Eu não sei quando esse vídeo vai sair pra vocês, beleza? Mas hoje é carnaval, carnaval galera, carnaval É... eu nunca fui de muito pro carnaval, nunca liguei muito Porque tipo, eu sempre namorei Então tipo, eu não saia pro carnaval, essas coisas tipo Achava muito estranho Mas enfim, é... Hoje eu vou pro carnaval galera Hoje eu vou pro carnaval aqui em São Paulo A gente... eu na verdade eu vou encontrar com uns amigos meus E a grande maioria de vocês nunca viram Só uma pessoinha que eu acho que vocês já viram Mas não em vídeo E sim em Insta Stories Sim, é aquela menina que fica mostrando desmeio toda hora Mas enfim galera Se você gostar desse vídeo não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral Que isso daí vai ajudar muito o canal a crescer, beleza? É... Como eu falei pra vocês, desculpem pela ausência dos vídeos aí Não tá saindo vídeo todo dia e tudo mais Mas enfim Querem saber o porquê disso Vem o meu último vídeo aí De o crio do meu empresa É... que aí vocês vão ver certinho o porquê Vão saber o motivo também e tudo mais Beleza? Então eu vou tomar um banho porque eu não vou desse jeito, tá? Eu não vou desse jeito Tem um colchão aqui, por quê? Porque o colchão eu tava arrumando a casa aqui Estava arrumando a minha casa É... eu arrumo a casa Mas enfim É... eu deixei o colchão aqui porque eu tava arrumando a casa e tudo mais Deixei ele lá no sol pra eu tomar um ar e pá Então... enfim Não venha ao caso Eu vou tomar um banho Tá? Eu não sei se a gente tava muito perto Ah... Seria uma pena se eu não estivesse gravando Porque ia ser muito idiota Mas enfim Eu vou tomar um banho Vou me arrumar E depois eu volto com vocês, beleza? Valeu, falou e heróis Até daqui a pouco Galera, é o seguinte, mano Eu já tô pronto aqui Finalmente Demorei acho que umas meia hora pra se arrumar aqui Tô parecendo mulher, mano Demora 5 mil anos pra arrumar Mas enfim O cabelo tá aqui Tá armado, mas Vou colocar o meu boné Eu comprei um óculos, galera Mas só que, tipo Eu não gostei dele Tipo Eu só percebi isso depois que eu comprei ele Então, tipo Eu não gostei dele Porque o fundo dele aqui, ó É azul, mano O fundo não A lente dele Enfim, vocês entenderam Essa parte aqui é azul E eu, tipo Gostei, mano Ficou muito estranho E eu acho que eu vou comprar outro óculos Porque, ó Esse aqui ficou muito estranho, mano Ficou muito estranho, muito estranho, muito estranho Muito estranho Muito estranho Ficou muito estranho Mas enfim, mano Não sei Não sei É... Mas bem provável que eu vou comprar Um Porque esse aqui eu não curti Mas enfim, galera Eu vou sair aqui de casa Porque eu já tô meio atrasado Só de leves Como sempre Mas... Enfim Vou mostrar o canal aí pra vocês E as pessoas estranhas Que eu vou Arrastar junto comigo Beleza? Ou ao contrário Que elas vão me arrastar Mas enfim, galera Eu espero que vocês gostem desse vídeo Esse é um vídeo muito aleatório Muito aleatório E... Se acontecer alguma coisa Eu não faço O que eu faço? Beleza? E... É minha banho do WhatsApp Bicho abono É minha banho É minha banho Mas enfim É isso Pro vídeo não ficar muito grande É... Não ficar muita enrolação Eu já vou Ir Então até daqui a pouco O Bando falou assim É nóis Meu Deus Vou cortar esse posto aqui Que maldade, mano Uma praia Não posso essa foto Errou Errou Eu e eu gravei só um pouquinho Mas que agora eu tô bêbado Quem sabe o caminho vai na frente Vai ficar com a mão Quem sabe o caminho vai na frente Não vou falar nada Não tô rindo de vocês Não tô rindo de vocês Galera, é o seguinte, mano Tá um fervo aqui Eu já tô bêbado Como você está bêbado Eu quero álcool Ele quer álcool, galera Nós queremos álcool, galera Caralho, vai demorar Caralho, cinco mil anos, mano Marca lá no Face Marca no Face, mano Deu o PT, galera Deu o PT Stephanie, seu Bill chegou, mano Meu Deus Meu Deus Uber Seu Uber chegou, vai lá, mano É o PT Logo menos Galera, já volto Quando eu tiver mais sobre, eu volto Álcool Alcool Alcool Muito álcool Beija Cadê? Quem que é, mano? É o de branco? É o Nigga? É que o de branco tá olhando aqui Pega! Pega! Cadê? Não, mano Pera aí, calma É ali a meta, galera Não, valeu, chefe É, mano Quer divulgar? Ah, então beleza Galera, o cara falou que se eu filmar ele A mulher vai descobrir, fodeu E tem duas loucas ali, ó Elas veio combinando de Exército Não, a gente combinou, mano Mas aí eu não vi Oi, Stephanie, vem aqui, mano Vem aqui, Stephanie, corre, Stephanie Stephanie, eu molhei meu tênis Stephanie Vai, Léo, close na bunda Close na bunda Vai, close na bunda Depois eu me sei de som Depois eu me sei de som Dá licença, né? Dá licença, né? Dá licença aí, tá? Close na bunda Close na bunda É muito álcool na cabeça Meu Uber chegou Só que tá lá em cima O meu aéreo Como você é rico? Eu sou... Divo 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 nesse Divadia Nossa, tô saudácia, cara Porra Você consegue não sair e depois entrar de novo na barra? De novo? Não, a gente é vip, carai Aí o cara fala, ó Então, entrou, não sai Aí o cara fala, entrou, não sai Fudeu Aí fui eu Aproveita que tá acabando Então, menos de hoje Gente, eu venho me seguindo aqui Vai 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 Fala aí na cara mesmo Fala o que você acha dos meus inscritos Eles são legais, eles são muito divos Ela tá sobra aqui da galera Uuuuh Ih, moeu Eu tenho as pernas longas Você tem as pernas longas? Você tem as pernas longas? Eu tenho as pernas longas Poxa, você não vai passar aqui não? Ih, mano Fudeu Se sair não entra Se sair não entra? Calma aqui embaixo Se sair não entra, galera E aí? Vamos procurar o da rua então Se sair não entra, galera Então Vamos procurar pra lá então Vamos procurar o da rua Aqui tá melhor do que lá, mano É, não Melhor não é nem sair Vamos abastecer Caraca Tem que entender que a gente quer algo Poxa, cara Eu não entendi essa agora É, então Eu falei zoando, tá ligado? Eu falei zoando Meu Uber chegou, galera Meu Uber chegou Vai pegar, viu? Nós dois tava querendo pegar Mas não vai dar não Só vou pra ele Vai, Léo Tá estacionado, né? Desce, mano Vai, Léo Vem cá, mano O que achou? Não, desce Desce, desce 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 Pô, como que a gente vai ter uma conta aqui? Pode ir pela rua Pela rua Pô, os caras vão fazer isso da malvó Pra porra É, porque os caras sabem que a gente tá bêbado É, muito Alco Galera, já volto Ou não Parou Olha, nossa senhora O Loco O Loco Bicho Ou não Melhor não Melhor não Eu vou colocar um blur Tipo, opaca Seu irmão Seu irmão falou que a Joaninha Ele tá zoada Isso é a dança do clome, gente Mano Eu tô com medo de editar isso aqui, velho Ou não É o que? O que tem que curtir? Curtir eu? Quem tá afim? John Vlogs Léo Vlogs Também? Você tá vendo, né? Bem-vindo a São Paulo, cara Vai morrer aí, Luca Eu vi o carro Você viu um farol, né? Murilão, sai daí, Murilão Murilão, Murilão Ó a Burgman aí, ó, ó o Felipe Prepara Prepara que agora É hora do show das poderosas Pancada, viado Olha Minha amiga Amiga YouTube Dá dinheiro Dá dinheiro Ô cachorrinho Beethoven New York Vamo mais certo Vai mais certo Vai mais certo Aí passa um carro Plá Vai, meninão Isso aí, continua assim Não assim, né? Vamo embora, vamo embora Vamo pra onde? Vamo embora Vamo pra onde? Vamo pra onde? Não sei Vamo pra onde, viado? Vamo pra onde? 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 Cala a boca Eu escutei Ihiaaa Não fala Não fala, Natalha Não pode Não fala isso aí não Faz a pena, Natalha Olha, Natalha Você vai cuidar de mim Taranananã Maraca Flash Vai, vai Tem um que a farinha Lima? Vai, vai Farinha Lima é o corredor ali, ouvindo É o corredor ali Corredor de busão Twerk Cartoon é Twerk Cartoon é Twerk Capeta existe Satanás existe Olha lá Bill Fundão Olha o cara passando Que sexy Menina Super sensual Vou tirar a camisa daqui Você vai mostrar esse vídeo antes de você Eu vou estar só A amiga dele chegando Calma aí Filma as cat Léo Tá filmando Tenho 100k de inscritos galera Vai vai começa a filmar Estão filmando Mas eu estou filmando Cala a boca que não vai dar dislike não Só os processos Eu tenho carro Calma aí Não da risada Pega 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 Amo o negócio Caralho Mano Estoura viado Arrasta Pode vencer o carro Não estou filmando Não estou filmando não Sou youtuber viado Olha o carro aí Olha o carro aí Não quer morrer não Já era viado Já era perdeu Se for estrupada Não pode virar noticia Jesus O que está acontecendo Esse mundo é cruel O cara arrastou 5 de uma vez Por isso que eu não uso drogas Por isso que eu não bebo Por isso que eu não bebo Exatamente Por isso que eu falei É dela É dela O que é isso? Aqui é comida Eu vou ganhar esse beck É comida Bolacha Galera Nossa Nossa Isso é Esparta Meu Deus Meu Deus Enfriando o brioco dele ali Isso é Esparta A few moments later Para finalizar o vídeo Estou com um pique mais não Para finalizar o vídeo direito Caralho mano Subiu uma letra de esquinas e viva Pode crer mano Galera é o seguinte mano Ficando por aqui Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu É nóis Falou galera Nunca mais Nunca mais mano Milamada nunca mais Milamada Já era Ou amanhã Falou